Salve, salve pessoal Saímos meio Por último O pessoal já tá lá na frente Taca desse carro Paramos pra abastecer Acabou dando uma enrolada Alcançamos o pessoal aqui Radar, rapaz, só pega carro aqui Pessoal aqui Chegamos aqui no pessoal Paramos ali pra abastecer Ó, horneteiro Eeeh, ó a hornete branca aqui, ó Eeeh, rapaz, aqui é só, hein? Eeeh, aí é moto, hein? Hornetão branca, rapaz Tá de brincadeira, top demais Vamos dar uma aí, dada lá na frente Pra ver Hornetão XJ Twister Z300 Fazer 250 Aquela LED da Yamaha eu não consegui ver CB300 Hornet Olha o Harley Devisseiro Harley Devisseiro Harley Devisseiro Rapaz, tem bastante moto hoje, hein? Mais uma XJ Aqui de vez em quando tem uns radars Acho que por isso os caras tiraram a mão O Suzuki 650 O Lucas das 800 O Lucas ali Temos Bandit 1250 Eita porra aí A onda, hein? Cê é louco, tio Rolêzinho De boa Os caras tão Respeitando o limite de velocidade Da via Que é 90 aqui Hoje em Mirassol ali Os caras Já deram a desenfruhada Já deram a primeira desenfruhada Rapaz Hornet Perrando É difícil acompanhar O Z O Lucas das 800 Rapaz Já tomei pau pra ele já Infelizmente Não dá, né, velho Z800, mano Ah, cê é louco Aí já é apelação, mano Z800 Anda demais, mano Cê é doido Aqui Polícia Mola a cabeça Polícia rodoviária Respeitar sempre os limites de velocidade Vamos usar uma RR, eleve MW, será? É, acho que é Não, é Easy Red, eu acho Mas por fora que água de coco Nossa, a blusa minha não consegue ficar ali O vento joga lá pra trás, mano Aquele rolê de leve Ó, GSX 750 Top, hein GSX 650 Só Nave Só nave Só nave Temos CB650F Honda Top também Rapaz Tô com uma coriza Hoje vai ficar Um cocô o vídeo, mano Eu chupando cana Mas fazer o que? Hoje amanheceu frio Meu nariz deu uma resfriada Mas é isso aí Faz parte Desconsidere Meu nariz Cadê o Lucas? Não perdeu o Lucas não O Lucas tá aqui Perdeu o Lucas não Com o Lucas que gosta de dar umas esticadas de vez em quando Ficar perto dele aqui Quando ele esticar, não é esticar junto Rapaz Aqui os caras costumam esticar Só que Só que Tem carro, né? O pessoal deram uma segurada na mão O Lucas já tá Querendo escapar já O malandro O malandro tá querendo escapar Tô de olho no C Rapaz Nossa A gente tá Perrando Isso é louco Subindo essa sublinhinha Reduzido Olha isso Jesus Tá Perrando Ó Os caras pararam ali Vou me esticar Vou me esticar Quanto vai esticar Mas a gente vai perrar Velocidade De rota 120 De boa De boa Calma 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 Que já já os caras esticam Ó A gente tá doida Querendo dar uma esticada Calma Calma Que já 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 os caras esticam Nossa Nossa senhora Tá Berrando Cê é louco Ó As 800 Querem escapar Ó As 800 Querem escapar Ó A Pai A última vez que eu tomei pau Para as 800 Eu tava sem a câmera Ainda bem que ninguém viu Cê é louco As 800 Anda demais Cê tá doida A bandite A bandida A 1250 Tá na cola C900 Tá do lado Na cola também Rapaz O rally Deve ser chegando E o rally Deve ser chegando ali Temos uma Tinder Aliás Que é mil Pra lá Anda demais Você tá maluco Tem um parado Será que aconteceu Não dá pra saber Tão encostando Tão encostando Deve ter acontecido algum B.O Deve ter acontecido algum B.O Vamos ver Deve ter Eu vi uma água No chão Será que deve ter acontecido ali Parou um cara lá atrás Agora ninguém sabe O que que houve A hornet Passou mais uma horneteira Os caras tão tudo parado ali Será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Eu vi o cara com a moto Parece que tinha uma água na pista Não sei se foi radiador Não sei se foi radiador Sobre Esquentou Aconteceu alguma coisa Estourou Vai saber o que que é Vamos esperar aqui Já já Quando a gente sair Eu faço outro vídeo Beleza? Valeu!